No ar, Presença da Europa. Presença da Europa, um programa semanal com as últimas novidades musicais da Companhia Brasileira de Discos e notícias dos países amigos da Europa. Presença da Europa 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 A Mariana sonhava Pouca roupadinha ela Moça bela solta a seta No farol da imaginação Pouca peça era dela O poço, a pedra era dela O sol no céu de verão Era dela o descampado O verde, o mato, o sertão É por ela que eu mato Mato e morro de emoção Num descampado verde Na palma da minha mão Descampado verde Num descampado verde Na palma da minha mão Balançado o capital Sempre sendo o simples sol Nos céus de Mariana Meia tarde, meia sol A minha sorte era dela Na sombra do amor no chão Era dela o marejar No mar do meu coração É por ela que eu mato Mato e morro de emoção Num descampado verde Das praias do Maranhão Num descampado verde Num descampado verde Das praias do Maranhão Num descampado verde Num descampado verde Das praias do Maranhão Num descampado verde Num descampado verde Das praias do Maranhão Na pedra daquele poço Se sentava todo dia Logo depois do almoço A Mariana Maria Com o MPB4 Ouvimos Descampado verde E assim apresentamos Mais uma audição De presença da Europa Voltem a ouvir este programa Na próxima semana Neste mesmo dia e horário Com os últimos sucessos musicais Da Companhia Brasileira de Discos E Notícias Europeias